A sequência demolidora, pô, é uma sequência que a gente pode começar com as exclusivas de 15 anos pra cá e termina com as exclusivas roots nos últimos 3, 4, 5 anos. Então quer dizer que não tem onda, não tem onda. Não tem onda, olha aí. Ah, o pata-boa você vem fulando, por que você vai desfulando no viagem? A sequência demolidora, pô, é uma sequência que a gente pode começar com as exclusivas de 15 anos pra cá e termina com as exclusivas de 15 anos pra cá e termina com as exclusivas de 15 anos pra cá Só tira o goi A dona beza É muito a moral Uma coisa que recebe essa bonita aqui Espaço aberto A casa é a fêmea Eu sou o filho Eu sou o filho Eu sou o filho Eu sou o filho Estrela do som 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 Estrela do som